Um bom tempo se passou, horas na verdade, tá? E cara, a mineradora ficou o dia inteiro ali e vocês vão ver que, tipo, do que eu pedi pra ela fazer, ela fez quase nada e já coletou bastante coisa, tá? O que eu quero mostrar aqui, galera, são as árvores aqui, a paisagem que mudou e aquilo ali, ó, essa segunda camada que eu pus aqui em cima, eu fiz uma estrutura em volta, eu não sei se eu mostrei, eu acho que não, mas o pessoal deve ter percebido, porque a aranha tava pulando. Mas isso aqui, galera, porque é o seguinte, teve uma hora que eu fui invadido, eu não gravei, tá? Não tava gravando na hora, mas o crew pulou, eles subiram em cima das árvores, tá? Eu acho que nasceu, ou então, da grama dá pra subir ali, foi no forno de coca e subiu aqui em cima e tava invadindo. Chegou creeper, zumbi e aranha, tá? Então é por isso que eu fiz assim aqui, certo? É, bom, eu já vou coletar isso aqui pra vocês verem, mas eu já tenho, ainda tenho bastante comida, tá? Como vocês devem ter notado, ó, cadê, onde foi parar as máquinas daqui? Eu só mandei, deixei o chunk periferal, né? O periférico de carregar chunk, uma crafting table que eu sempre vou usar aqui, deixei isso aqui também, né? Porque eu não posso tirar agora. Beleza, bom, vamos lá então. Ah, tá, uma coisa, galera, minha aparência agora mudou um pouco, ó, 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 fiz aqui o elmo negro, galera, do Ender.io. É, esse elmo, é, tem uma duridade muito grande e futuramente eu vou colocar upgrades nele, tá? É, eu não mostrei como é grafita porque é fácil, tá? Aço negro e aço negro se faz no Aloysmeltry, é, barra de ferro, pó de carvão e obsidiana faz um, tá? Eu fiz 12 no caso. E eu fiz a bota do, do Portal Gun. Galera, eu, a gente, eu gastei um, dois, três, quatro diamantes, tá? Pra fazer isso daqui e valeu muito a pena porque teve uma hora que eu vim aqui em cima, coloquei pra carregar, é, é, a, a, a jetpack e fiquei aqui, é, fui lá fora, plantei, não sei o que, e aí eu esqueci que tava sem jetpack e pulei aqui, galera. Vocês não acreditam o gelo que eu fiquei, na hora que eu cheguei no chão, aí eu vi que não morri, eu falei, nossa, ainda bem que eu fiz essa bota, tá? Mas, bom, vamos pra lá. O problema é que entra em conflito, ó, o jetpack sempre aciona o Emergência. Então, antes de mostrar essa sala, galera, mostrar essa decoração que eu não mostrei, eu não, é, tava testando, né, enquanto não tinha nada, muita, muita coisa pra fazer, enquanto os itens estavam sendo coletados, né, pela Tertor. Eu pensei em colocar o teto assim, não sei o que vocês acham, tá? É, é madeira de carvalho, é, carvalho? Carvalho, mas com o, 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 como é que eu falo? O chisel 2, tá? É um dos, dos tipos de madeira. Aí eu utilizei isso aqui pras, pras portas, tipo um arco, né, uma armadura, é, uma, uma moldura, por assim dizer, não sei de porta. E essa parede aqui. Isso aqui, galera, é tudo de pedra lisa. Isso é pedra lisa, isso é pedra lisa, isso é pedra lisa, tá? Essa pedra aqui, ó. Eu falo pedra lisa porque era pedra lisa, mas, bom, pedra. E esse chão assim, eu gostei, tá? Aí eu comecei a colocar madeira aqui em cima, porque geralmente eu gosto de usar madeira aqui embaixo no chão. Mas eu acho que ficou muito mais indústria, sabe? Bem mais legal, assim, não sei o que vocês acham, tá? Eu gostaria de dicas, galera, porque, assim, essa, tipo, é um saguão principal, tipo, é onde vai ter, tipo, uma escadaria, por exemplo, aqui. Não vai ser escada que eu tô pretendendo fazer aqui, tá? Mas vai ter vários andares e, é, pra chegar neles. Bom, pra vocês entenderem, galera, essa parte aqui não vai ser sala, vai ser um corredor. Então diguem pra mim aí, é, mandem pra mim sugestões ou um print de alguma coisa, é, ou me dê o nome do bloco pra eu pesquisar aqui no NEI, tá? Sei lá, o ID, qualquer coisa. É, pode ser dos mods que eu tô usando, tá? Lógico. É, de como, do que que eu, do que que eu posso fazer aqui, material que combine, porque eu não sou bom de decoração, demorei muito pra chegar nisso aqui. Isso aqui ainda tá feio, né? Lógico. Tá basicão, né? Então eu cheguei nessa pedra, nesse stone aqui. É, basicamente isso, tá? Cheguei nessa conclusão aqui. Mas, bom, se você tiver dica de como que eu posso mudar isso aqui, o chão e o teto e as paredes, lógico, mas uma coisa, um padrão e um bloco, um bloco que eu tenha, tá? Ah, deixa eu ver aqui, tá. Nós, nós podemos decorar isso aqui do mesmo jeito que aqui, ou então decorar de uma forma diferente e depois as salas também. Eu quero decorar em formas diferentes, tá? Não é porque esse arca é desse jeito que esse aqui também tem que ser, tá? Eu vou variar por setores, beleza? Eu quero colocar blocos que lembram, por exemplo, o que que lembra aqui uma sala de baú, sabe? Bom, já mostrei a minha ideia. Salas funcionam. Aqui vai ser um corredor também, tá? Então é o seguinte, salas nesse setor aqui é a direita, tá? Então aqui é uma sala, aqui é o corredor. Aqui é o corredor, aqui é a esquerda, tá? Se eu olhar pra parede assim, ó, esquerda é corredor, direita é sala. Se eu olhar de novo, tá vendo? É padrão. Depois vocês vão entender por que que eu fiz isso. Tá, então ali você tem a sala dos baús. Eu não mudei nada aqui ainda, tá? Comecei a colocar a crafting table no chão, assim, porque eu tava precisando em cada sala. Tirei a energia, galera. Ela não tá vindo mais de cima e sim a energia tá vindo daquela sala lá que eu fiz, que ali é a sala de energia, beleza? Vamos vir pra cá? Beleza, ó como ficou, galera. Na verdade, essa parte aqui, por exemplo, isso não vai tá aqui nessa sala mais, isso aqui também não vai tá aqui, e essas máquinas provavelmente não vai tá aqui. Tá aqui por enquanto, tá? Porque aqui eu quero colocar geradores de energia e não máquinas que utilizem a energia, sabe? Mas beleza. Então qual que é o padrão, galera? Eu quero fazer o seguinte, quero ter o gerador de energia, não importa do que, precisar colocar tubos pra ele funcionar, essas coisas do tipo, tipo, esse aqui precisa receber lava. Eu vou colocar, sempre colocar uma célula de energia, no caso eu tô usando essa aqui de chumbo, ela armazena bem, tá? E aí eu conecto, aqui tem um cabo passando por baixo, e liga nessa aqui, ó, que é a geral, vamos dizer assim, que é a maior de todas. Essa maior de todas, eu sempre vou tá fazendo upgrades, tá? E aqui futuramente eu vou colocando, tipo, se eu não puder mais evoluir ela, eu vou colocar outra do lado, eu vou colocando aqui até ela carregar. Por isso que essas máquinas não estarão aqui, tá? É, ok, até aí. Deixa eu ver aqui. Bom, o que eu pretendo fazer? A única máquina nova que eu fiz aqui, que vocês não... Essa aqui, ó. Eu fiz essa aqui, fundidora de ligas, tá? E eu fiz o Struzor Ignior. E eu, pra fazer obsidiana, era a minha ideia. Eu só queria saber mesmo como funciona. Esse aqui não utiliza energia, o que eu achei bem legal, tá? Deixa eu ver o que mais. Ah, tá. Pus mais dois laser, tá? E, ó, já produzi o cristal de redstone. Esse aqui é o que mais demora, tá? Eu vou fazer mais chipset de diamante, e eu tô fazendo chipset também de quartzo, porque eu quero fazer portas lógica com ela. Acho que já expliquei, já mostrei tudo aqui. Não preciso mostrar minerador agora, tá? Vou mostrar aqui, ó, galera. Pra vocês... Tá atualizado com o meu inventário todo. Eu tenho 80 diamantes, tá? Isso porque eu utilizei bastante até. Deixa eu ver o que mais aqui. Olha só quantos blocos. Já tenho 2k de, por exemplo, cascário. Então ele tá coletando bastante coisa. Ó, 1k de minério de cobre, 1k de estanho, alumínio eu tenho bastante, osmo eu tenho bastante. Cadê? Vamos ver. Ouro. Ouro. Tem 46, é pouco. Ele tá coletando pouco, mas eu acho que ele tá na camada que não é muito de ouro, sabe? Ele tá ainda na primeira camada. Minério de ferró, quantos que a gente tem. Então, tipo, a gente já tá começando a ficar suprido com as coisas, certo? E toda vez que eu preciso de blazer, por exemplo, de vara incandescente, eu vou lá buscar, que tá sendo simples. Essa desintegradora atômica mata mobs em um hit. A maioria dos mobs, tá? Ok. O que eu queria falar mesmo é que é o seguinte, eu tô fazendo... Eu... Cadê? Aqui. Eu vou pegar isso. E cadê os osmins? Cadê o osmins? Ah, tá. Eu travei aqui. Tá. Eu fiz bastante redstone que eu vou utilizar aqui. Vou colocar aqui. Não. Vamos ver. Eu sei que eu vou utilizar bastante. Beleza. Ó, fiz bastante aqui com o prensado. E... Eu falei que eu ia usar 37. 37. Eu fiz uma conta aqui, galera, que eu ia utilizar 84 de ferro. Isso. 84 de ferro. Beleza. Então eu vou colocar... É. Ainda não produziu tudo. Deixa eu deixar... Eu vou deixar aqui ainda. E assim que eu produziu, o que eu tô fazendo? Bom, agora eu me perdi um pouco. Tô fazendo um gerador de energia solar avançado. Beleza? Avançado. Então é pra isso que é todo esse material aqui, tá? Peguei o osmo. Tô pegando bastante redstone. Vocês têm que ver aqui. Eu vou fazer bastante painel. E, bom, só queria manter atualizado vocês, tá? Porque eu fiz bastante... Parece que eu fiz... Tecnicamente poucas coisas. Mas porque eu quero sempre estar gravando e mostrando que eu posso acabar esquecendo. Certo? Então atualizei bastante vocês aqui. Beleza. E a Turtle, acho que não utilizou nenhum balde ainda, galera. Nenhum balde ainda. Tá? É... Dos 20 mil que eu já coloquei. Então ela tá lá ainda trabalhando, tá? E o que eu faço? Eu vou terminar a gravação assim. Essa parte agora assim. O que eu faço, galera? Eu ponho aqui, simplesmente, dou F11. E aí eu fico usando o computador. Eu vou fazer outra coisa. Eu fiz um cafezinho agora. E eu vou fazendo as coisas, tá? Então... E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti